Oi pessoal, tudo bem com vocês? Já senti aqui hoje? Oh, 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 tá louco? Porque nós vamos aprender uma letrinha nova. Pra falar o seu levo pra vocês, eu vou contar uma história curtida. Era a última vez, uma nuvem. Olha só, vou desenhar uma aqui pra vocês. E essa nuvem é igual a dia 7. É quando ela não vai chover, só que ela não gostava de passear. Então, ela ficava sempre no lugar só. E a lugar do dia de chuva, ela sempre, oh, os perigos de chuva, estão vendo? Sempre chovia, sempre. Mas, ela encontrou um amigo. E o amigo dela se chamava Vento. E o vento era muito brincalhão. Então, quando ela estava lá na terra, chovendo, o vento dourava e empurrava as gotinhas. Pra tudo que acabava. Então, as gotinhas da nuvem não caíam retas. Elas começavam. Olha só, aqui pra todos os lados. E o vento sobrava. Pra todos os lados. Encontrando as gotas. Te acende. Você não disse que ia me ensinar uma letra. Por que é que você está contando essa história? Muito simples. Porque a letra que eu vou ensinar pra vocês é a letra X. X eu quero, é, olha só. X. O encontro das gotinhas das nuvens. Quando o vento sobra até todos os lados. Estão vendo? Olha só que bacana. Ó, sobra pra cá, sobra pra cá. Ó, sempre vai terminar com um X. Mas o ótimo é que a gente sempre fala, né? É, tia, gente. Já sabe? As letrinhas começam de cima para baixo. Muito bem. De cima para baixo. Olha só. Seguindo as setinhas. A mesma coisa do outro lado. De cima. Para baixo. Levanta o lápis. E faz de novo. Olha só. Vamos lá. Mais uma vez. Olha. De cima. Para baixo. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Gente, vamos focar um pouquinho aqui. Uma coisa que é bem importante, ó. Não parece chuva caindo. Torneira aberta. Todo mundo fazendo. Esse é o som do X. Ó, você pode ficar aconha e você vai falar X. A sua língua sobe. Ó, X. Subiu, mas ela não sobe igual a ele. Quando a gente fala L e fica lá de cima. Ela sobe rapidinho e desce. X. Ela sobe e desce rapidinho. Porque fica um X. Né? Só que o X não tem só esse som. Vocês sabiam? Que quando a gente junta ele com algumas letrinhas, ele fica X. É X. Parece o sonzinho da cobra, mas o que é X. X. Tem um pouquinho de C junto. X. X. Por exemplo, a palavra EX. Porque é assim que a gente escreve. Né? Tem sempre esse X. X. Junto. Então, ele tem esses outros sonzinhos diferentes. E alguns outros que vocês vão aprender mais para frente. Vamos focar mais nesses dois. Combinado? Então, vamos fazer na caixa de orelha para a gente focar bem? Vamos lá então, pessoal. Olha só. De cima. Para baixo. Olha só. De cima. Para baixo. Ai, Tia Sandy, eu não consigo. Você consegue sim. Tia Sandy já explicou. Quando nós estamos fazendo as letrinhas, a gente pega o lápis, né? E risca. Só que a gente levanta a pontinha dele. Ó. Riscou. De cima para baixo. Levantou. Outro. Tortinho, Tia Sandy. Tortinho. Igual o vento e os pingos de chuva na história. Olha. Sempre torto. Se eu fizer reto. Isso não é nem letra, né? Porque são dois Is. E essa não existe. Então, é sempre torto cruzamento. Olha só que legal. De um lado. Para o outro. X. X do quê? X. De uma cantora da época da Tia Sandy. Lembrando que a Tia Sandy não é velha. Só tem 15 anos. Tá? Uma cantora chamada Xuxa. E na minha época não era Xuxa só para baixinhos. Não. Era planeta Xuxa. Era bem legal. X de... X de xilofone. Quem sabia o que é um xilofone? Você sabe o que é um xilofone? É um instrumento musical. É. A gente coloca ele no chão e toca. Sai um som tão bonito. Não toca com as mãos. Tem que ter uma baqueta própria. É bem bonito. Deixa eu ver o que é mais. Hum. Xícara. Xícara é com X. Deixa eu pensar o que é mais. Hum. Eu sei. Mas eu não sei se vocês conhecem. Ele é um personagem de histórias. De um lugar chamado Velho Oeste. Xerife. É bem legal. Ele é um chapéu, assim, de calvão, com estrela escrito Xerife. É bem legal. Ah, não. Eu ouvi chuchu aí no vocês. Chuchu não é com X, não, hein? Não, não. Chuchu não é com X. É com a letrinha C e com o H que a gente já explicou lá atrás. Vou deixar de desafio para vocês. Quem consegue achar mais palavras com X? Me conta. Amém.